Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida podes observar a Salamandra Lusitânica? A Salamandra Lusitânica é um anfíbio que só vive na Península Ibérica e é uma espécie que se encontra ameaçada. Esta Salamandra tem cor negra, duas listas de laranjas ao longo do corpo e tem uma cauda muito longa. Pode medir entre 12 a 15 centímetros. Ser anfíbio significa ter vida dupla, porque esses animais gostam de viver em ambientes terrestres, na fase adulta, mas dependem da água para a reprodução. E tu, já viste uma Salamandra Lusitânica?